E o governador Wellington Dias comentou a chegada dessas mais 24 mil doses para o estado do Piauí da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, no combate ao novo coronavírus. Confira o que ele disse. Serão 24 mil doses da AstraZeneca com a Fiocruz, vacinas produzidas na Índia pelo laboratório Serum com a AstraZeneca. A vacina que vai permitir aumentar, ampliar o número de pessoas vacinadas. Agora, nós vamos seguir com a Coronavac e agora com a AstraZeneca, vacinando o pessoal da saúde. Por que da saúde? Porque são médicos, enfermeiros, técnicos, pessoas que no dia a dia, além de cuidar diretamente com pessoas com Covid-19, também elas lidam com outros pacientes e se a gente imunizar, evita que eles possam também não só se infectar com a Covid-19, com o coronavírus, mas também transmitir, transmitir para pessoas que eles atendem na área da saúde. Mas já vamos também começar a atender pelo critério da idade com morbidade, já começamos com os asilos, agora nós vamos ampliar também em 224 municípios. Tomamos uma decisão ontem à noite, o Fórum dos Governadores, com a Fiocruz e também com a Anvisa e o Ministério da Saúde, de que vamos aplicar essas vacinas na primeira dose, pela garantia e orientação do Ministério, de que vamos receber novas remessas de vacinas, já agora previstas para fevereiro, há negociações. Que bom. E o governo do estado do Piauí também informou que vai receber ainda nesta segunda-feira, mais 11 mil doses da vacina Coronavac, que é produzida em parceria com o Instituto Butantan. A expectativa é de que as vacinas cheguem à Teresina por volta das 4 da tarde e 50 minutos, em nosso aeroporto aqui da capital do estado do Piauí. E essas doses devem garantir a segunda dose dos primeiros vacinados em nosso estado. Cobertura completa com o seu portal o dia.com.